Fraquezas As questões acima se referem a diferenças de natureza sem qualquer envolvimento ou problema moral. Agora, entretanto, vamos ver que os seres humanos têm as suas fraquezas. Fraqueza, um problema moral. O que é fraqueza? Algumas pessoas são preguiçosas, enquanto outras são diligentes. Sabemos que a diligência é uma virtude, mas a preguiça é uma fraqueza. Alguns são muito exatos ao usarem as palavras. Isso realmente é uma virtude. Outros não são apenas descuidados no falar, mas também na verdade amam acrescentar palavras ao que os outros dizem. Eles estão falando mentiras. Isso é uma fraqueza de caráter. Certos indivíduos são calados, não gostam de falar muito, e isso é bom. Existem aqueles, porém, que gostam de criticar e de ensinar, isso não pode ser considerado uma virtude e sim uma fraqueza. O espalhar boatos é mais do que um problema de temperamento, pois envolve a moral. Onde quer que a moral seja envolvida existe aí uma fraqueza que necessita ser tratada diante de Deus. Por exemplo, algumas pessoas agem rapidamente enquanto outras o fazem com lentidão. Esse é um problema de temperamento. Mas se o indivíduo for tão rápido a ponto de ser descuidado, ou tão lento a ponto de não podermos depender dele, isso é uma fraqueza. Conhecimento da fraqueza do outro cônjuge O que uma pessoa deve fazer acerca da fraqueza de seu companheiro? Isto é bastante difícil para alguém de fora decidir. Antes dos jovens irmãos e irmãs se casarem, eles precisam descobrir as fraquezas de seus possíveis conjuges. Elas devem ser descobertas antes que fiquem noivos e não depois. É errado procurar pelas fraquezas da outra parte depois das núpcias. Além de errado, é tolo. Depois do casamento é muito tarde para fazer tal coisa. Uma vez casados, o marido e a esposa devem ser tão cegos e surdos quanto possíveis. Mesmo sem olhar, você verá defeitos em abundância. O que acontecerá então se procurar com cuidado? A união conjugal não deve ser usada como uma oportunidade para achares faltas. Você não deve fazer uso de seus olhos depois de se casar. Mas antes de tomar um compromisso, durante o período em que estiver escolhendo seu companheiro, não fique cego por causa da atração natural a ponto de passar por cima das fraquezas da outra pessoa. Não esteja tão ansioso para se casar que não note qualquer fraqueza na outra parte. Suportável ou insuportável Há duas alternativas com respeito às fraquezas, ou elas são suportáveis ou não são. Se existir uma fraqueza que julguemos insuportável, então o casamento não deve sequer ser considerado. Mas se as fraquezas forem suportáveis, você pode pensar em casamento. Entretanto, todas as fraquezas precisam ser descobertas antes de se tomar um compromisso. Qual a utilidade de se encontrar falhas depois de casados? Tal coisa apenas prejudicaria sua vida familiar, desde que não lhe será possível fazer quaisquer mudanças. Não deve ser partilhada. Permita que eu faça uma advertência. Não pense que pessoas com fraquezas semelhantes possam conviver bem. Muitos supõem que será possível viver com alguém que tem a mesma fraqueza, mas não com alguém cuja fraqueza seja diferente. Isso é impossível. Na verdade, é mais difícil para pessoas de fraquezas semelhantes viverem juntas. Se tratar simplesmente de uma disparidade temperamental, a consciência não é envolvida. Mas se for uma fraqueza, a consciência tomará parte da mesma. Ambos irão então sofrer dobrado. Sofrerão tanto por si mesmos como também pela outra parte. Suas dificuldades e responsabilidades vão dobrar. O temperamento deve ser partilhado, mas a fraqueza não. Quero destacar isto. Embora uma fraqueza possa ser perdoável, ela pode ser também insuportável. Mais ainda, é melhor que as fraquezas dos dois conjuges não sejam as mesmas.